A quinta-feira cinza e chuvosa não desanimou quem queria acabar com a curiosidade e conhecer mais sobre a cultura medieval. Mais de 200 pessoas participaram da mostra no sexto andar do prédio Dom Pedro I na reitoria. Eram estudantes de graduação e seus familiares, crianças, professores do ensino fundamental e médio com seus alunos. Uma adesão que superou as expectativas da organização, principalmente porque tudo começou com a ideia de um trabalho da disciplina de história medieval. Eu propus a realização, esse foi o primeiro ano disso, a realização de uma mostra de trabalhos. Eu tinha a intenção de convidar a família, das pessoas, os amigos, para verem os trabalhos que nós realizamos nessa disciplina. Eu sugeri alguns temas, na verdade eu sugeri cinco temas só e a turma criou 12 temas. A primeira mostra de história medieval contou com 12 intervenções. Foram apresentações de música e teatro, degustação da culinária típica, exposição de roupas, ornamentos e maquetes. E os estudantes deram um jeitinho de conectar toda essa tradição com a nossa época e deixar o evento ainda mais interessante. É aí que entram os jogos de computador baseados na Idade Média e os memes da internet. Uma grande conexão entre conhecimento, cultura e diversão, para provar que a história medieval está bastante presente nos dias de hoje. A Idade Média não foi um período que morreu lá em 1453. Até porque a gente não pode dizer que a Idade Média terminou para todo mundo em 1453. Não é bem assim. As pessoas não foram dormir na Idade Média e acordaram no Renascimento. Não foi dessa forma. E a gente pode perceber alguns elementos na contemporaneidade que são elementos medievais. Ontem nós tivemos um grupo que falou sobre as cavalhadas e as cavalhadas acontecem em várias cidades brasileiras. O que era uma avaliação para os 46 estudantes do curso de História, Memória e Imagem virou um evento que tem tudo para ser calendarizado e que mostra o grande interesse da sociedade pelas produções que nascem sinceras dentro da universidade. Eu estou ontem saída daqui muito entusiasmada, pouquíssimo cansada, não estava cansada, mas muito entusiasmada. Entusiasmada com a dedicação dos meus alunos, orgulhosa deles, emocionada até. E muito feliz e grata pela resposta do público a um evento acadêmico, a um evento que aconteceu num andar do edifício, numa quinta-feira muito chuvosa, que nós tivemos inclusive problemas para nos locomover na cidade. E as pessoas estavam aqui.